Oi galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Tio Pai, eu tô no canal do Kaito Espero que a gente possa apreciar um bom rap como sempre né Eu não trago coisas ruins aqui, por isso é que eu peço pra você se inscrever porque eu deixo o link sempre na descrição Ou no título mesmo né, é um link direito pra te levar no canal do Kaito e você fazer as tuas belas escolhas Para os piores alunos É meu bem, esse é o objetivo, quem me dera que eu fosse Isso, matar o meu professor, seria ótimo, porque eu tenho muitos professores pra matar Aqui é o classe de todos Você nunca me entenderá que você consegue me aceitar Por que se importa tanto com a minha vida É uma promessa até a hora acabar Com certeza sabe que eu vou te matar Eu vejo em seu olhar Que me confia Então vou mostrar Minha feita de atalho 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 Ocultando a minha afeição Para então o atacar O cara tem velocidade extrema ou o que? Minha feita de atalho 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 Como se na vida já tivesse matado alguém Essa é a revolta dos fracos, seja classe ó Salva a frente ao meu ovo, vocês não são ninguém Na minha mente eu matei você, é o suficiente Ou matar ou morrer Ou matar ou salvar Você tem que ganhar no fim Eu lamento mas você repare para mim Se o governo quer matá-lo devemos salvá-lo Afinal ele é nosso alvo Eu não queria que chegasse até esse momento Mas se teremos que matá-lo Então deixei que eu faço Não posso te matar sentindo arrependimento Então quero dizer muito obrigado Pelo que pode se matar Pelo que pode se matar Pelas diversões, pelo sorriso Alegato Mas será mesmo fazer Terá até se formar Boa sorte pra você Eu vou tirar a viborar Uma foto só Com a vibração Espletou na minha empresa para dar roubó Sabe que estou doce Termo medo da morte é até brancar a ver no mercado é melhor a deve ter minha mãe é debata da morte me debaixo da morte e até a área aqui só a que pede que responsabilidade para uma criança uma criança que assassina né Bota da víbora E dum Aproveita e se inscreve no canal dali Porque eu sei que eu vou deixar o link aí Por cima Tchau